Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Unbound pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. Eu estou gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem, tanto que eu acabei de sair daqui do esconderijo, não, né, do encontro, fugindo da polícia. Vamos entrar aqui de novo, né. Vamos entrar aqui de novo, bora lá, fazer essa corrida de velocidade. Ah, tá, vamos pegar esse carro aqui mesmo, iniciar o evento e vambora, sem enrolar demais, porque eu vou fazer todos os quatro, né. Queria poder customizar esse carro, mas como tá tudo tão caro, mas tudo tão caro, que eu perco a vontade de gastar dinheiro com estética. Eu perco completamente a vontade de gastar dinheiro, qualquer dinheiro com estética. Ah, tem nem você, pô, o que você acha que eu tô fazendo? Tá inspirado, hein, amigo? Tá mesmo? Caralho, não chega perto não, só pega uma velocidade. O jogo quer que ele ganhe. Olha lá, ele só pega a velocidade, não chega perto não. Você pode me dar um ponto específico? Nós temos um suspeito em nossos lados e não estamos indo atrás daqui. Controla, o suspeito está saindo da chave. Eu vou postar o que você está indo. Caralho, não deixou eu chegar perto Caralho, era dele Do início ao fim foi dele essa aqui Caralho, jogo, vai tomar no seu cu Na moral Vai se fuder Ainda bem que eu não tive que gastar dinheiro com a inscrição Senão eu ia terminar isso muito mais puto Ah, cara, meu ovo Ah, cara, não tirei policial na minha cola Vai se fuder, jogo, na moral Moralzinha Porra, vai ver se eu tô lá na esquina, catando coquinho, vai Porra, tomar no cu, né Oh, que merda Me viu Sai Porra, NPC, filho da puta Sua mãe é minha Merda, vou bater, vou bater de cara com outro carro Se desce eu bati nele, mas como não dá Já virou a cu Eu não acho que nós podemos manter isso Vamos se aproximando muito rápido All units perplacina entering zero height Chopper on the feet, dispatch Dispatches, now the target This chase is taking the scenic route, team Spike strip up ahead Should stop them Sussex is all over the place out here Legal, né Curou o pneu, é Mas foda-se, eu continuo rápido Porque eu sou pica Caralho, carro da polícia Ministreza demais Olha Consertou o pneu? Caralho, que bruxaria é essa? Vai, 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 vai Oh, eu não estou feliz com isso O racer acabou de desistir no Rio de Janeiro Vamos, recupera Vamos, recupera Scane o distrito e encontre o cão É mole? Olha o Pint Cidade Preto aqui de novo Esse aqui é mais perto da cidade Pint Cidade Preto Ele é perto da outra área onde tem outra corrida Vamos fazer isso aqui Corrida milionária Porra, não deu? Mentira Acontece Lá vai o Aquele cara ali de novo Tá possuído, mano Que que é isso? Olha Ele vai ganhar todas? Tá pro inferno Filho da puta Vai se foder Vira, caralho Interceptor está em primeiro lugar na escada Muito perto Porra, tu vai me sabotar mesmo, polícia? Vai tomar no seu cu Aquele filho da puta ali atrás doido Pra comer meu rabo E você aí me sabotando Vai atrás deles também Esquece Nossa, se jogou pra fora da pista Isso aí Já se recuperou ele A polícia tá doidona nesse jogo aqui Só que ela também tá meio frágil Quer dizer, não tão frágil assim, né? Porque ela tá dando pra caralho Mas Tá meio frágil Que ele aqui de novo Nem parece que se jogou pra fora da pista Psicopático Olha lá, cara Ganha lá Ganha lá, polícia Isso aí Parabéns, polícia Você terminou em primeiro Aqui, páreo Tá, ganhei 6 mil Não sei dizer se valeu a pena Obviamente, né? Obviamente Se não tivesse Seria estranho Filha da puta Não vira não, né, carro? Tô ligado É grosso ele, né? É grosso Agressivo Não recebeu o amor de mãe, não Puta puta Porque não dá pra brigar com a polícia, cara Como que ele não morreu? Eu já vi Eu já vi esses puto morrer por menos Como que ele não morreu? Ah, tomaram o cu É, o grandão lá rebocou os Rebocou os Como é que é o nome? Os NPC Que pariu esse porra desse Mano, essa porra dá muito dano Isso é pesado, estamos Por que o suspeito está tentando voar esse carro? Tu tá me seguindo Tu tá me seguindo Sai, cara Porra, parece que é de propósito Bom, eu dei uma cortada Né, obviamente eu dei uma cortada Se eu tô aqui É porque eu dei uma cortada Por quê? Por que eu dei uma cortada? Porque a polícia desse jogo é uma filha da puta Né? É uma filha da puta Eu quase fui pra vala Né? Por conta daqueles caminhões grandões Né? Cara É, foi? Pensei que ia rolar a perseguição de novo Eu quase fui pra vala Por conta daqueles caminhões grandões Né? Aqueles As estrelas, né? Aqueles ali Quase fui pra vala Quase escapei Uma porrada de vezes Mas o helicóptero voltava Tipo assim O helicóptero Ele saia Porque tava sem combustível Aí Não Voltava Porque Foda-se Porque sim E volta Surgi de novo Questão de segundos Bagulho de Corno Maldito Não tem Não tem Não tem outra Outro nome Não tem outra coisa pra descrever Bagulho de corno Corno Só em pensar que eu posso perder 33 mil dinheiros Não Simplesmente eu vou Eu saí e entrei do jogo Do jogo não, né? Fui no menu principal e voltei E o loading O loading desse jogo aqui Tá bem Tá bem demorado Depois dessa atualização Que entrou aí O loading do jogo Tá bem grande Não, o checker é É meu caralho Filha da puta Nada de checker O checker é o cacete É meu caralho É meu caralho É meu caralho E aí Vamos lá. Vamos lá. Realmente o checkpoint mudou de aparência. Vamos lá. 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 As speedcross aqui estão bem divertidas. Estão bem divertidas. Vamos lá. Ah, um oculto. Porra, teve um carinha desse aí que encheu o saco. A porra. Eles pulou. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Quem é essa. Não, não é? 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 Não é? Foda-se. Ele está de volta. Ele está de volta. Foda-se, acima-nos! Foda-se, acima-nos! Foda-se, acima-nos! Foda-se, acima-nos! Boa! A polícia ali ajudou, atrapalhou ele. Foda-se, acima-nos! Perder 12 mil dinheiros assim não pode não. Foda-se, acima-nos! Esse carro aí não estava aí não, hein? Fala logo. Boa! Porra! É, pô, o outro ali não quer se juntar a mim ou não e se fuder também. Nossa, tem um carro na pista. Ele me rodou! Aponta o cara! Compre o hamster, porra! Caralho! Ele me rodou! Como se eu fosse um pedaço de banana! Vamos lá! Seja o cara! Que foda! Não tem medo! Como não tem vaso! Não tem medo de chegar até aqui! É fácil de chamar o dia aqui, control! Cadê-se! 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 Parabéns, jogo. Porra, meus parabéns. Puta que nossa, tem dois. Vai me arrebentar de novo? O bloco lá atrás, devemos parar esse perco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quatro unidades no caminho. Interceptor está aqui para o assisto, Dispatch. I lost that shotgun again, Chief. Sorry. Não wait for another view. Interceptor, 2440 is playing dirty out here. Suspect, Lampine, entering Edgewater. Redblock up ahead should stop this burp. Watch out, guys. This driver just took us down. I don't know how we're going to keep up with this threat. Interceptor here to hunt down a suspect, too. We're ready to call in a danger, Control. They're hitting us, man! We're down the club again! In resist! Oh, this one is going to taste sweet! Let's show how much longer we can hold out of here! Let's show how much longer we can hold out of here! Damn! We just got floored by the perp! Let's help this scumbag and get a behind bar before my shift ends. Let's help this scumbag and get a behind bar before my shift ends. Let's do your job and get this bar! Finalmente! I don't believe it. I thought I was going to go to the wall. Beleza. Ganhei esse carro aí. Já tem eliminatório. Beleza. Aqui não. Esse aqui tá... Não, ele é mais fraco. Esse aqui tá mais forte. Pinho ele, né? O braço dele é todo preto. Tá mais bonito. Tá tudo bem. Tá de graça. Se você quiser vender, quanto é que ele custa? Quanto é que ele vale? 22 mil. É... Muito pouco. 17. 10. Ele é muito pouco. Mas, enfim. A gente corre mais, mas isso fica pro próximo episódio. Então, bom. Por enquanto é isso. Don't like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.